Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Roco e sim, senhores, vamos com tudo que hoje é dia de novidade, não, hoje não, né, foi ontem, mas hoje é dia de construir com novidade, tá? Vamos fazer construçãozinha aí com os novos kits que saíram, ai meu Deus, mas antes de falar disso, gente, você aí que não é inscrito no canal, é óbvio, vem e se inscreve com tudo, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que tu não vai querer perder mais nada, não vou dizer que a próxima construção que tá vindo também, olha, essa aí, essa aí, é sério, ela já é até tradição aqui do canal, tá? Ali na época, assim, de trazer uma nesse estilo e vocês não estão preparados pro que tá vindo, gente, nem eu imaginei que ia ficar tão legal daquele jeito, tá? Então é óbvio, se inscreve pra não perder, se puder deixar um like também, eu vou ser eternamente grato, um comentário, mais ainda, gente, ele ajuda horrores, tá? O comentário ajuda muito, muito mesmo. E agora vamos, gente, vamos falar aqui dessa bendita, dessa casinha, é óbvio, né, a gente estou aqui no lar, no berço, meu Deus, eu tô um drama hoje, eu estou no berço aqui das casas tradicionais suburbanas, que é onde o Willow Creek, né, gente, a gente já sabe, eu já trouxe esse subúrbio aqui que eu tô fazendo isso aqui, né, eu já trouxe ele todinho reformado aí com casas tradicionais americanas, assim, de filmezinho pra vocês, essa estética bem sessão da tarde, coisinha assim, né, inclusive o outro subúrbio lá eu também já trouxe, mas eu sei, tá, gente, não esquenta, que está aqui na minha cabeça, ele me martela todo dia, que eu ainda não terminei uma casinha lá daquele subúrbio, meu Deus, é um lote muito pequeno, eu vou ter que dar um jeito naquilo lá sim, tá? Mas, gente, hoje é dia dessa aqui, tá? Esse lote que eu estou construindo e o subúrbio também, né, é aquele subúrbio, gente, que onde moram os BFFs, tá? Até o nomezinho do lote tá ali, ó, Essência do Jardim, nome estranho, né? Mas é esse aqui, tá, gente? É onde mora aquele grupo, né, que tem vários jovens ali e tal, não vai ter erro, tá, gente? Gente, é facinho de vocês achar. E bem, esse estilo de casinha aqui é óbvio, né, até falei pra vocês na review lá dos kits e tal, né, que era um estilo que eu queria muito pra utilizar bastante o novo kit, né, o kit lá da bagunça e tal, e acabei utilizando os dois, tá, gente? É óbvio, né, eu acabei fazendo um quartinho de criança ali, porque eu achei que combinava bastante com a estética do kit de tons pastel, né, e daí acabei fazendo um quartinho de criança, então vocês vão ver nessa construção os dois kits sendo utilizados, tá? Óbvio, vou acabar utilizando mais o da bagunça, porque ela é uma estética, assim, que combina muito mais com tudo que é tipo de casa, né, seja moderna, até a casinha mais tradicional, assim, suburbana, igual essa aqui, até uma casa rústica, ele também vai ter objetos que a gente vai conseguir aproveitar demais daquele kit lá, eu acho que, sério, não tem, acho que uma casa minimalista, né, só essa casa aí eu acredito que talvez não se utilize tanto aquele kit, mas ele é muito, muito, assim, versátil, gente, pra todos os estilos de casa, assim, então vou, ó, é praticamente em todo cômodo vocês vão ver um objetinho daquele kit bonitaço das bagunças, tá? Inclusive, gente, que nome que veio traduzido o kit das bagunças, vocês viram, gente? Do bazar para casa. Assim, ó, eu vou dizer que eu até gosto dessas traduções brasileiras, assim, do nosso português aqui do Brasil, quando ela não fica no vida, no alguma coisa, sabe? Por exemplo, eu achei muito legal o nome que eles deram pro Discovery University, né, que é o pacote lá das universidades e tal, é um nomezinho bonitinho, Descobrindo a Universidade. No Brasil veio o quê? Vida Universitária. Aí eu não gosto, sabe? Mas eu gosto quando eles dão uma variada na tradução, assim, fica uma coisa mais diferenciada. Mas esse aqui do bazar pra casa, gente, não tem nada a ver, né? O kit original, gente, o nome era bagunça do dia a dia, sabe? E bazar, gente, pra mim é um lugar onde a gente compra coisas, né? O bazar, eu acredito, assim, que seja ou venda de produtos, assim, com muito desconto, né? Uma liquidação, é chamada de bazar, ou então os produtos que são, assim, uma vendia de garagem, produtos que já são usados, um brechó, alguma coisa assim, também pode ser chamada de bazar. E pelo nome, dá muito a entender que é um kit sobre compras, não é? Não passa isso? Tipo, ó, vou lá no bazar, vou trazer do bazar, vou trazer pra casa, vou botar ali em casa uma compra, talvez aqueles produtos, até aqueles móveis que a gente tem lá no Vida na Cidade, que são comprados lá no mercado de pulgas, né? Aquilo lá seria uns móveis meio que assim, tipo, do bazar pra cá. Não sei, achei estranho, tá? Poderia ser algo, tipo, bagunça do dia a dia, traduzido ao pé da letra, que ia ficar bem bonitinho e ia combinar muito mais, né? Mas por mais que eu não tenha, assim, me afeiçoado o tanto aí a tradução do título, gente, o tanto que eu me afeiçoei nesses objetos, meu Deus, que coisinha fofa! Ai, não tá escrito, sério, meu. Eu achei muito legal, gente, sério. E como eu já falei, né, vou aproveitar demais. Eu não sei nem eleger qual que é o meu objeto preferido aí, eu achei muito legal aquela mesa de xadrez pra colocar em mesinha de centro, assim, porque mesinha de centro é sempre aquela coisa, ah, é botar uma plantinha, né? Fica muito nisso sempre. Ou então, portinha retrato, uma coisinha assim, né? Mas agora tem aquela mesa, aquele tabuleiro bonito lá de xadrez, eu acho que vai ficar bem legal, sabe? Ela ocupa bastante espaço também. Então ela já ocupa bastante da mesa ali. E ela não é só, óbvio, tabuleiro, mas tem um monte de coisinha jogada por cima. Tem uns livros, umas coisinhas assim, sabe? E dá uma carinha já até bem mais realista e mais viva pro objeto em si, né? E depois, outros objetos que eu amei demais, tá? Eu vou ter que falar daquele tênis lá na caixa também, assim, sabe? Um tênis recém-comprado, que tá um pouquinho pra fora da caixa. Aquilo ali ficou bem legal, mas é óbvio, ele é uma coisa bem mais, assim, focada, né? E aí eu tô falando do quarto dos adolescentes, por exemplo, né? A gente vai utilizar muito mais pra fazer quarto de adolescente ou então até de criança naquilo. Mas eu não vejo tanto, assim, em outras partes da casa, por exemplo, assim. Não dá pra usar tanto. E até, às vezes, um quarto de um adulto, de um idosinho, alguma coisa assim, também, talvez, acho que não vá combinar tanto assim. Mas agora, os objetinhos que vieram separados e bem pequitinhos, esses ali, sério, meu, quando eu vi aquilo ali, gente, eu até pensei... Não pode ser. Vem agora, gente, uma xicrinha só, uma bela de uma canequinha, assim, sabe? Do nada, sozinha, piquituchinha, gente. Eu achei sensacional, tá? Muito, muito legal. Eu sei que tem aquele outro conjunto que tem três canecas, ele é bem bonito também. Mas essa piquituchinha e sozinha me ganhou o coração forte, tá? Tem também um, uma, uma garrafinha de água de academia. Sabe essas garrafinhas de levar pra academia, assim, na, no... Ah, garrafinha bonitinha de água, sabe? A gente tem uma também, bem piquituchinha, bem legal. Também amei ela. E um óculos, apenas um óculos jogadinho, assim, de canto. Também é outro que ganhou o meu coração. Tem aquele outro também que é um, uma carteira, assim, aquele estojinho que parece uma capinha de celular, meio que carteira, assim, de fechar, sabe, gente? Esse também eu achei muito legal. E isso aí, gente, assim, ó, por mais que seja um objeto minúsculinho, que tu nem vê direito ali, mas ele já dá novamente aquela ideia, assim, de ter uma vida dentro da casa, de ter algo acontecendo ali, sabe? De ter pessoas morando ali dentro também, que traz, assim, traz uma outra cara, uma outra vibe pra nossa decoração. E esses objetos, ao mesmo tempo que são bem pequenininhos, esses, sim, eles são extremamente versáteis, porque eu posso colocar tanto na bancada da cozinha, eu posso botar na mesinha de centro da sala, eu posso colocar em cima da mesa de jantar também, né? Alguém que tava lendo ali, bota o óculos, ou bota a caneca, bota a garrafinha, alguém que passou por ali, sabe? Posso botar até na mesinha de cabeceira, lá do quarto, ou em cima do guarda, do guarda cômoda, do caso, né, gente? Aqueles guarda-roupa baixinho, tipo cômodo, assim, também dá pra colocar lá em cima. Então, é extremamente... Até no banheiro dá pra colocar, gente. Botar o óculos ali, no coisinha do banheiro, a pessoa estava lendo durante seu momento ali sagrado, não é mesmo? Ó, pronto, acabou. Agora, falando do outro kit, gente, dos tons pastéis, lá também gostei dele, achei bonito, mas como eu falei, né, e já dei a minha opinião pra vocês ali no nosso vídeo da reviewzinha ali, das imagens e tal, ele é muito focado, é aquela coisa assim, ah, mais voltado pra criança, quarto de criança, ou então, né, um quarto de talvez uma adolescente, assim, mas olhe lá ainda, né? Ou então, quarto de bebê também, né? Vai combinar, óbvio, sem dúvida, né? Mas é tudo aquelas fases da vida, assim, mais iniciais e tal, e não vejo ele tanto, assim, em outros ambientes. Ele tem uma inspiração também ali, como até diz na descrição dele, né? Anos 60 e 70 também, sabe? Dá pra ver pelas cores também, elas estão bem trabalhadas nisso, né? De trazer essa vibe dessa época, assim, né? Mas dá pra ver também bastante isso, assim, nas formas dos objetos e nos padrões de flores, aquela coisa assim também. Tem uma coisa que eu amei absurdamente nesse kit aí do pastel, gente, que é o quê? Aquele piso de tapete. Eu achei muito legal. A gente nunca teve um tapetão felpudo, assim, no jogo, né? Porque dá pra ver que lá é aqueles tapetes bem fofinhos, sabe, gente? Bem felpudo mesmo, sabe? E lá eu achei bem diferencial, sabe? Ao mesmo tempo, é óbvio que fica um pouquinho meio assim, porque ele não tem volume, né, gente? Ele dá a entender que tem volume. Ele tem a textura ali de volume, mas de fato ele não tem volume, né? Ele fica aquele pisão chapado, assim. É óbvio, né? Não tem como esperar uma coisa diferente, porque piso, eles ficam extremamente chapados. Eles não vão ter nenhum relevo, nem nada. Mas ao mesmo tempo, fica, sabe? Me pega um pouquinho isso. Por mais que eu tenha amado, e talvez ele seja aí o meu ponto alto, assim, o que eu mais gostei nesse kit, tá? É esse piso bonitão ali, gente. Caso você aí não saiba do que eu estou falando, ele vai ser o piso que eu vou utilizar no quarto ali infantil, tá, gente? Que vai ser o penúltimo quarto que eu vou fazer aqui na nossa casinha. E se eu pudesse aí eleger, então, uma outra coisa que eu achei bem legal nesse kit, seria talvez, então, aquele espelho, gente. O espelho todo recortado, assim e tal. É óbvio, ele não é tão coloridão, porque como é um espelho e não tem uma moldura, digamos assim, né, ele não tem muitas cores. É a cor do espelho mesmo, né? Mas eu achei ele bonito pra fazer uns banheiros mais exuberantes, uma coisa assim, sabe? Ou até um banheiro de uma casa moderna, talvez ele até se encaixe bem assim, mas achei bem bonitinho e talvez dê pra utilizar bastante nas próximas construções. Mas é óbvio, agora eu quero saber de vocês. Me digam o que vocês acharam desses kits aí, se vocês já estão com eles no joguinho de vocês, já estão aproveitando um monte, opinião sobre os objetos também, quais são os que vocês mais gostaram e acima de tudo, qual dos dois kits que vocês mais gostaram? Se tem alguém que curtiu muito o Tons Pastéis, assim, e não achou tão legal, assim, da bagunça, diga aí nos comentários, gente, tá? Que é bem legal ver sempre essa opinião de vocês aí. Até porque, gente, nos comentários direto, vocês me apontam coisas, assim, que eu não tinha reparado, que eu não fazia nem ideia ou então que eu não sei a referência. Por exemplo, no vídeo da review do kit aí dos dois, na verdade, né? Mas quando eu falei do Pastel Pop ali, a Victoria ali me salientou que isso ali é um estilo Danish pastel, gente, que é o pastel dinamarquês, digamos assim. Esse estilo existe, gente, não fazia ideia, tá? Bonitinho, fui pesquisar ali e os objetos, inclusive, são iguaizinhos ali aos que a gente recebeu aqui no kit. É um estilo bem, assim, bem característico mesmo, sabe? Deu pra ver bem ali onde que eles buscaram as inspirações. E isso acontece demais, né? Lá no kit marroquino, por exemplo, se a gente pesquisar esse estilo também no Pinterest ali, a gente vê que tem objetos que são idênticos, gente. Idêntico mesmo, tá? É muito legal, né? Eles fazem todo esse estudo, assim, de estilos e tal na hora de trazer, né? Isso é coisa que a gente até aprende na faculdade quando a gente faz de algum ramo mais artístico, alguma coisa assim, né? E ver os objetos ali, né? Um tal qual o outro, assim, traz muito mais realismo, né? Pro nosso jogo. E até fica mais até fácil da gente decorar, né? Porque a gente pega uma fotinha, às vezes, no Pinterest assim e tá os mesmos objetos lá. Olha como é linda. Tá, simbora, minha gente. Agora vamos falar aí da nossa casinha, gente. Óbvio, né? Já falei várias vezes. Casa suburbana tradicional. Essa casa aqui, gente, o lote, o tamanho dele é um 30 por 40. Então ele não é dos mais piquetuchos da vida, assim. Ele é bem amplo. E a casa, inclusive, ela ficou uma casa mais ampla, assim, sabe? Vocês viram até e estão vendo aí que a parte de imobiliar a casa acabou levando muito mais tempo do que a parte de construir. Não só porque, né? Ela ficou uma casa um pouquinho, assim, mais até ampla e de boinha, assim. Mas ela... É porque eu botei muitos detalhes dos kits, até, das baguncinhas ali. Quis botar bastante coisinha. Vocês me viram utilizando, inclusive, ali aquela estante, gente, que é a estante vermelha, né? Isso ali é um CP que a gente baixa. Que ele meio que facilita a gente na hora de colocar os objetos em diferentes alturas, assim, sabe? Eu já expliquei bem certinho ali pra vocês nas lives como que funciona, né? E eu acabei utilizando um pouquinho aqui. Vocês me veem de vez em quando usando ela aí porque, por conta dessa ampla decoração que eu quis colocar em cima da, sei lá, geladeira, umas estantezinhas, umas coisas assim. Inclusive, essa disposição da casa, vocês estão me vendo fazer a parte da garagem aí e tal, né? Essa garagemzinha, gente, me lembrou demais uma casa que eu construí lá no The Sims 2, sabe? Foi, acho que, uma das pouquíssimas construções que eu fiz no The Sims 2, senão a única. Pode ser que tenha sido a única. Eu não consigo me lembrar de outra que eu fiz, sabe? E ela tinha a garagem bem nesse estilo que tá aí, sabe? Eu não tenho as plataformas e tal, mas era bem semelhantezinha com um monte de cacareca numa salinha atrás, assim, sei lá, a gente me despertou essa memória. E eu lembro que essa casa que eu fiz, gente, eu achei a foto dela, me inspirei numa foto, né, que eu vi no jornal, gente, no Zero Hora. Vinha um caderno dentro, aqueles cadernos, assim, e tinha um caderno de arquitetura, sabe? Era casa e companhia. Eu nem sei se existe ainda, sabe? Sempre vinha na terça-feira. Eu sei que o Zero Hora existe, né? Mas esse caderno, casa e companhia, não sei se tem ainda. Eu era louco, toda terça-feira eu ficava enchendo, sabe? Que eu queria esse caderno aí com as coisas de arquitetura e decoração, assim. E daí eu bati o olho naquela casa e fiz ela no The Sims 2. Gente, eu tô entregando a minha idade de um jeito, de um jeito. Olha isso, eu fiz uma casa no The Sims 2, inspirada numa foto que eu vi no jornal. Ai, meu Deus! Acabou com tudo agora, acabou com tudo. Vai, vamos até mudar de assunto. Bem a nossa casinha, que ela tem três quartos, então, pra passar por todas as fases de idade ali, de vida. Só não tem o idosinho, né, gente? Mas dá pra ser o quarto principal, dá pra levar em consideração ali pros nossos idosinhos. Tem o quarto da criança, vai ter o quarto do adolescente, que é o meu quarto favorito. Ficou lindo demais esse quarto. Eu fiz um quarto, assim, muito bagunçado e muito carregado, mas ao mesmo tempo uma vibe um pouco mais sóbria na cor dos móveis. Móveis, assim, de cor de madeirinha mesmo, sem aquele monte de cor, assim, pá, sabe? Umas coisas assim, não. Mas ao mesmo tempo ele tá bem cheinho de informação ali pros Sims adolescentes. Vai ficar bem legal, óbvio, pode ser um quarto de criança também, do jeitinho que vocês quiserem, gente. E depois tem o nosso quarto principal, né? O quarto dos adultos ali, que tem a sacadinha que vai acabar dando ali uma vista pra frente da casa, onde eu vou colocar umas cadeiras de balanço bem organizadinhas, bem bonitinhas ali pro sim de vocês. Inclusive, gente, vocês me viram acabar de fazer ali uma partezinha, assim, uma escrivaninha com uma areazinha de computador ali e muito cacarequinha ali, muita baguncinha também, bem ali nesse corredor, né? Logo quando sobe a escada ali, né? Que eu gosto de chamar de terra de ninguém e tal. Eu queria saber a opinião de vocês, gente, se vocês acham que é um bom local pra se colocar computador, sabe? Porque de vez em quando eu coloco o computador ali, só que eu fico sempre com aquela pulga atrás da orelha. Será que isso aqui não tá deslocado? Não é, tipo assim, a mesma coisa que colocar um vaso sanitário ali logo que sobe o corredor da escada, não sei? Porque nas casas que eu morei, gente, sempre a gente botava o computador logo assim, sabe? Tipo, não tinha dois andares nem nada, mas, ah, botava bem no meio naquela salinha que liga os quartos, digamos assim, sabe? Aquele espacinho. Tinha ali a escrivaninha e um computador. Então, me deixa a opinião de vocês aí, gente. Me fale até se tem também assim, essa disposição na casa de vocês ou se vocês já viram ou costumam construir casas dessa mesma forma também, tá? Tô aceitando aí pra eu tirar essa pulga de vez atrás da orelha. Ó, já estou fazendo aí o quarto infantil, né? Com o tapetinho que eu falei pra vocês, inclusive com um tapete ali, gente, de uma bolachinha maria, uma coisa assim que dá até um rebulice na barriga, né? Uma vontadinha assim. Mas, gente, agora vamos então com tudo pro nosso momento de entrega das chaves. Ó, essa casinha aqui cheia de decoração combina muito com a dona da casa aí, gente. Pelo amor de Deus, porque eu sei que essa pessoa é ávida na decoração, é brabíssima na decoração. Ela já deve até saber, né? Pelo amor de Deus. Gente, essa casinha aqui é... É da Lu aí! Gente, sim, é da Luzinha que tá sempre nas nossas lives, nos nossos vídeos, tá sempre aí no canal. A Lu, gente, ó. Luísa, qualmec é que pronunciou o teu sobrenome agora? Menina, Machain? Machan? Machain? Não sei, eu estou curioso agora, inclusive. Lu, pelo amor de Deus, me conta como é que se pronuncia isso. Mas é tu mesmo, Lu! Ei! Simbora, Lu, simbora. Eu espero que tu goste aqui da tua construção, tá? Meu Deus, e que esteja à altura as decorações maravilhosas que tu costuma fazer aí para os nossos concursos lá na tua galeria também. Coisa mais linda, viu? Aproveita, Luzinha. Ela deve estar amando esse kit da bagunça também, já fica até imaginando, né? Lu, muito, muito obrigado pelo teu apoio sendo membro. Muito obrigado pela tua presença sempre aí, sério, tu é uma presença inspiradora nas nossas lives, viu? Muito obrigado de coração. E, gente, vocês que também querem ser membro, já sabem, né? A partir de 2,99, tem linkzinho na descrição, vão ser extremamente bem-vindos, tá? Vamos que vamos. E é isso, meu povo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa construção. Se inscreve no canal, se não é inscrito, deixa aquele likezinho e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.